É um pastelão, gente, delicioso, hein? Já vou chegar mostrando pra vocês o resultado. Deixa lá que bora pra receita. Primeiro passo, vamos levar à fervura o leite, 250ml, 250ml de água, uma colher de chá de açúcar, 50ml de óleo e os dois tabletinhos de caldo. Agora a gente vai esperar ferver. Ferveu, levantou aquela fervura, a gente vai colocar 500g de farinha de trigo. Eu uso farinha de trigo Vasconcelos. Mão na massa, é assim mesmo, vai grudar tudo no outro aqui. Virar uma bolona de massa. Olha, a massa tem que ficar assim, gente, igual massa de coxinha. Aí, vou mostrar pra vocês, ó, como que fica o fundo da panela. Não precisa se preocupar, realmente tem que ficar assim, porque gruda e você vai ali mexendo, mexendo, suando aqui, ó. Suando mais que tampa de cuscoiseira. Enquanto isso, você vai trabalhando a massa, tá? Não faz com a mão, porque tá muito quente. E faz com uma espátula que resista, porque a massa é pesada, viu? Trabalhou a massa aqui por uns cinco minutinhos, a gente vai deixá-la reservada pra preparar o recheio. Aqui na panela, nós vamos colocar um fiozinho de azeite. Eu tenho meio quilo de carne moída. Tá congelada, gente, por isso que ela tá esbranquiçada assim, ó. Vou esperar fritar. Por quê? Pra dar aquela selada, pra não encher de água. Olha aí, meus amores, sequinha a carne, tá vendo? Agora a gente vai acrescentar uma cebola inteira, média, ó, cortada em cubinhos. Aí você vai, olha, subiu, sentirei, menina. Aí a gente vai acrescentar um tomate. Quanto mais madurinho, melhor. Aí já vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de chimichurri, que é para a carne. Uma picadinha de sal, agora já pode liberar o líquido da carne, ó. Colher de sobremesa rasa, tá? Dois minutinhos depois, olha, o tomate já tá bem cozidinho. A gente vai colocar a colher de sopa de farinha de trigo. Já deu uma grudadinha aqui na carne. Agora o requeijão cremoso. Uma, duas, três, quatro. E pra citar de mais um pouquinho, a gente coloca. Agora a gente vai desligar e vou reservar pra esfriar. Tudo pronto, o recheio pronto, massa pronta. Aqui a gente separa 500ml de água, duas xícaras de chá de farinha de rosca, e já vamos colocar também o óleo pra esquentar. O óleo tem que cobrir o alimento, tá? Porque senão encharca. Agora nós vamos abrir a massa, gente, ó. A massa tá aqui. Essa massa, ela fica até dois meses no congelador, então é muito boa pra trabalhar aí. Se você tem uma lanchonete, né? Vai fazer ou não, ou vai fazer pra vender de porta em porta. Gente, tem que ter encheio, viu? Não seja pão duro, não. Vai vir com a massa aqui, desgrudou, a gente vai dobrar aqui, ó. Ó, pode arrumar aqui com a mão mesmo, aqui. Deu aquela lacradinha, vem com o potinho, ó. O potinho vai ser certinho aqui, ó. Pra modelar o pastelzinho. Um chinho. Se, por algum acaso, esse ficou super fechadinho, tá vendo? Se, por algum acaso, abrir, você vem aqui com o dedinho, ó. Não precisa nem de água. A massa, se você não for usar, embrulha num plástico pra ela não ressecar. Agora a gente vai pegar aqui, vai passar na água. Só na água, viu, gente, ó. Deixa escorrer. Passa na farinha de rosca. Passou aqui na farinha de rosca, dos dois lados. Olha que lindo. Você pode congelar ele até assim, gente, já modeladinho. Coloca numa grade aí, ou num papel toalha pra sugar, né, o excesso de gordura. Guardei metade da massa. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá uns 15 pastéis, assim, bonitão, gostosão, grandão, que dá pra vender e ganhar um bom dinheiro. Não sai do vídeo que tem a pitadinha do evangelho. Vocês já viram eu experimentando no início do vídeo, gente. Ficou super recheadinho, ó. Olha a massa fininha, tá vendo? Hum, muito bom. Hum, esse recheio, gente, cremoso. Ficou, assim, um espetáculo. Não sai daí, que agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. Ele diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Aquele que veio pra levar todos os nossos pecados, nos salvar e nos tornar cada vez mais filhos abençoados e queridos de Deus. Beijo no coração. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.